Mas hoje você não conversa com ela? Tretado não, a gente cada um caminhou pro seu mundo, pras suas pessoas. Ela tem uma galera dela, tem a minha, não bate. O que aconteceu, amigo, que vocês afastaram assim? Não sei, cara. Porque é uma pessoa falsa. Tipo, ele sabe tudo, eu não quero entrar nesse assunto. Cara, eu não sei. A gente se perdeu. A gente se gostava pra caralho. A gente se gostava muito. Era tipo assim, a mina dormia do lado da minha cama. Dormia literalmente do lado da minha cama. A gente começou juntos. Eu que chamei, eu que botei a maior pilha pra ir pros Ronis, inclusive. Na festa da Anitta, de vamos embora, vamos junto. E aí a Anitta super amou, porque ela é divertida pra caralho. E aí a gente se perdeu. Eu acho que muita história subiu pra cabeça dela também, como subiu pra mim. Às vezes as pessoas ficam assim, é o Carlinhos, não. Subiu na cabeça de todo mundo. Que fama sobe na cabeça de todo mundo. Não é só do Carlinhos Maia, não. E aí se perdeu, e aí o tempo passou. E aí, incompatibilidade de, sei lá, de ideias, de trabalho. E tudo mais. Mas nada de energia ruim. Não demanda nenhum tipo de energia ruim pra ela. Acredito que ela também não, pra você. Ah, que ele espero. Espero eu também que não, pelo amor de Deus, né. E aí é isso. Aí se você for na farofa da GK e ela for na vila do Natal. Não! Não, eu adoro a vida. Você vai virar essa amiga, ele vai sair da minha cama. Ah, que você é bruxa. Ele vai se atirar. Não, mas acredita, eu tô... Eu tô 30 anos, né, velho. Eu tô numa fase que eu não tenho mais, já foi, tipo assim, já foi. Mas vocês não sentaram pra resolver? Sentou, a gente foi um final de série. A gente se encontrou no hotel. Sentei, não tem nada. Não, a gente se encontrou, aí eu disse pra ela, né. Porque a gente era muito amigo. Sim. A gente era muito cúmplice mesmo. Mano, eles andavam juntos. Era uma parada de irmandade mesmo, assim. Se perdeu, por quê? Na época, vocês tinham quantos seguidores cada um? Porra, pouco. A gente se conheceu, ela com 15 mil, ela com 30, 16, sei lá. Era nessa época. Aí eu estourei, eu digo, vamos, vamos levar. A gente fingia que ela era minha crush na época. Era altas paradas. Eu tô até falando com isso sem mágoa. Eu tô até falando, contando o que já passou. Quando a gente tá muito bem, quando a gente tá muito feliz. As coisas, tipo assim. E aí, era isso, cara. E se perdeu. Sim. Foi, né? Mas assim, é sentimento bom que ficou de bom, ficou e pronto. E falando isso, que ela era sua crush. Amiga, você ficou um tempo sem assumir.